Aí de virada 2, Flamengo 1. Lançamento do Mengo, correu o Mateuzinho, dominou do lado da Né, preparou o rolou pro Gabigol, vai empatar, bateu! Passa a bola e vai pra fora! O Gabi parou, olhou, mediu, chutou e a bola caprichosamente passou do lado da trave. Ô Cidão! Uma tentativa aqui no estádio do Maracanã que ia morrer no fundo da rede. Na ponta direita superior do goleiro Gleitson, Gabigol mirou. Conseguiu a finalização por pouco, não acertou o alvo, ela passa pra linha de fundo. Lindo lance de Gabriel Barbosa, o Gabi ídolo vai na ação no Maracanã, mas segue 2 a 1, vai aí.